Espero que tenham todos tido uma boa semana, né? Ainda tem um minutinho aqui para cuidar dez, mas enfim, a gente já vai começando a conversar. Que tenham conseguido dar uma olhada no Lata, que embora eu sei que a maior parte das vezes a gente vai olhar de fato quando a gente tem que... Sim, Vitor, a gravação foi enviada, eu já vou dar esses anúncios já. E aí, tipo, a gente começa a trabalhar mesmo no Lata, porque quando a gente começa a escrever nossos artigos, né? Eu recebi da Amanda um poema da Flor Bela Espanca, que ela tipografou, usando o ambiente de vés, né? Eu não sei se eu venho aqui para mostrar para vocês, peraí. Mas enfim, é uma parte que vocês vão começar a trabalhar mesmo quando a gente for começar a trabalhar, sei lá, editar tese, artigo, coisa do tipo, né? Maravilha. Vou ver se eu consigo baixar aqui, ó. O poema que a Amanda me enviou para mostrar para vocês. E daí a gente começa, de fato. Se alguém tiver alguma questão sobre o que foi discutido da última vez, se quiser perguntar agora, eu acho que a gente tem uns cinco minutinhos aí para alguma pergunta. Não, tá bom. Espero que tenham recebido convite também. Recebi uma mensagem aqui do João no WhatsApp que ele não tinha recebido convite. É isso, né? Professor, eu tive uma dificuldade em uma atividade, mas eu acho que foi porque eu não entendi muito bem. Eu não consegui compilar a barra. Porque eu queria saber como é que eu consigo compilar a barra sem escapar. Não, como é que eu consigo escapar a barra sem iniciar uma nova linha, sabe? Ah, é uma boa pergunta, né? Então, o jeito que você faz isso, está até escrito lá no nosso... Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de cabeça, não. Não tem que usar muita barra. Mas é um comando mesmo com um nome, assim. Aqui, ó. Eu vou copiar para ti. Está aqui, Carlos. Então, esse é o comando. É barra text backslash, né? Porque, de fato, se você escapar a barra, é pular linha, né? Então, é fazer uma quebra de linha. Obrigado. Que é isso. Então, maravilha, gente. Eu vou só compartilhar aqui o poema que a Manu enviou, da Flávia Espanca, para mostrar algumas coisinhas que dá para fazer, para além do que a gente vai ver aqui, né? E aí a gente começa a retomar o que a gente estava discutindo na aula passada. No encontro passado, no lugar, na aula. Não sei se vocês estão vendo aí, mas... Ela tipografou esse poema da Flávia Espanca, né? Colocou as linhas. Então, tem um ambiente chamado verse, né? Como a gente vai ver ambientes hoje, mas, enfim, existe um ambiente chamado verse. E aí você consegue colocar automaticamente a numeração de linhas, esse tipo de coisa. Às vezes, quando a linha é muito grande, ele faz aquela quebra indentada, já para identificar que é da mesma linha, mas não coube na página, né? Tem coisas comuns, assim, para a poesia. A única coisa, talvez... Inclusive, eu não comentei isso da última vez, né? Aqui, ao invés de... Quando a gente tem reticências, existem duas maneiras de a gente colocar reticências no LaTeX, né? A maneira mais fácil, eu acho, de explicar é colocando um barra L dots. Não lembro por que que é L, tá? Mas, enfim. E ele vai tipografar uma reticência, porque, na realidade, a reticência, ela tem um espaçamento diferente do que só três pontos, né? Um outro jeito, se alguém conseguir descobrir como fazer isso na máquina de vocês, é colocar uma reticência literal mesmo. Eu, aqui no meu computador, tenho como fazer alguns caracteres mais diferentões, assim. Eu fui aprendendo como fazer isso. E aí, eu descobri que é possível colocar reticência. Se vocês olharem bem, aí nos... Existe uma diferença. O primeiro que eu mandei são três pontos, né? Três pontos finais. E o segundo, uma reticência. Mas, enfim. Esse tipo de preciosismo, a gente vai ganhando com o tempo. Pelo menos, eu fui ganhando com o tempo, né? Que eu fui ganhando um certo interesse, assim, em tipografia e tal. A gente vai começar discutindo um pouco sobre isso, porque a gente vai começar discutindo muito em breve as fontes, né? Como mudar de fonte e tal. E aí, nessa coisa de querer aprender mais sobre tipografia, acabei comprando um livro, já tem alguns anos, já, do Robert Brighard, chamado Elementos do Estilo Tipográfico. É um livro bem legal, assim. Um livro bem curto. Na realidade, ele parece longo, mas é porque o final dele é cheio de fontes, né? Diferentes fontes. E tem um glossário e tal. Enfim. E depois eu mando um PDF, alguma coisa assim, desse livro. Mas recomendo comprar também. É um livro muito bem tipografado, muito bonito. E pra quem gosta, né, desses detalhes, esse tipo de coisa, é tipo uma referência muito fácil de seguir. E acho que o título vem... É uma referência àquele livro do E.B. White, né? Estilo... Elementos do Estilo... Sei lá. Não lembro o nome do livro agora, não. Mas é um livro clássico nos Estados Unidos que eles usam pra... Usavam, né? Como guia de estilo de escrita. Mas, enfim. Vocês estão vendo minha tela aí? Com o código, aqui do lado, o PDF. Sim. Maravilha, valeu, gente. Então, vamos prosseguir. A gente viu na aula passada, né? No encontro passado, como é que a gente faz um basicão, assim, né? O arroz com feijão, que é o preâmbulo. Como é que a gente coloca alguns pacotes. Então, eu discuti isso no fim da aula. Acho que todo mundo viu isso. De qualquer maneira, eu acho que vale a pena retomar essa discussão. Então, lá no preâmbulo do nosso documento, né? A gente pode fazer o carregamento de pacotes. Então, além de falar que tipo de documento a gente está escrevendo. Aqui, no caso, um artigo, né? Ou algo parecido com um artigo. É possível também carregar pacotes. Daí eu mostrei esse pacote chamado poliglossia. Que serve pra gente escolher uma língua diferente. E aí isso tem uma série de consequências, né? Por exemplo, a data pode ser colocada automaticamente, seguindo o padrão português. E a hifenização também, né? Ou seja, a quebra de palavras no final da linha aqui. Vai seguir um dicionário de hifenização do português. Aqui ele até tem um erro, né? Ele não encontrou, tá vendo? Não encontrou padrões de hifenização pro português Brasil. Porque o português Brasil tem um padrão de hifenização provavelmente parecido com o português de fato, né? O português, enfim. O chamado português lá no dicionário de hifenização do látex, né? Então, ele encontrou uma variante pra brasileiro, né? Eu discuti, por exemplo, que no caso do inglês britânico, a gente tem, sei lá, color... O que é? Color... Acho que é color assim, né? No inglês britânico, sei lá. Algo do tipo. É assim. Color. E aí a hifenização pode ou não ser diferente. Eu imagino que ela seria a mesma coisa, na realidade. Talvez isso aqui, hifenização... Não sei. Mas pode variar, né? De uma variante de uma língua pra outra. No caso do português, não vai. Então, seguindo em frente, acho que uma coisa importante de se discutir esse 7.1 aqui, além de carregar pacotes... Desculpa, o 7.2... Além de carregar pacotes, que é o que a gente fez da última vez, eu não mostrei, mas existe um site chamado CETAM, que é o repositório de documentação e o repositório de pacotes do látex, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Eu acho que vocês devem estar vendo a tela carregando aí. É um site bem rudimentar, assim, do ponto de vista do design dele, né? Mas ele contém todos os pacotes que existem pela látex. Então, se vocês tiverem, por exemplo, alguém que quer fazer alguma coisa relacionada à sintaxe, dá pra procurar aqui. E ele vai mostrar alguma... Com a documentação e exemplos de uso daquele pacote, então é legal. Começar uma procura por aqui pelo pacote, só então pelo Google também, né? E tem muitos pacotes em alemão, tá vendo? Tem uma comunidade muito grande de látex em alemão. Então, quem sabe o alemão consegue ler um pouco mais a documentação. Geralmente os pacotes que estão em alemão também estão em inglês, e não esse caso aqui, por coincidência, por acaso. Bom, é isso. Acho que a gente pode passar, então, pra discussão de fontes em si. Ok? Uma coisa interessante, assim, a gente viu, né, aquela questão da compilação no látex. Então, eu digo pra gente usar esse compilador, que é o LuaLátex, né? E um dos motivos pra gente usar esse compilador é que o compilador antigo, PDF látex, ele não tem suporte pra fontes diferentes. As fontes que estão instaladas no nosso computador, elas teriam que ser adaptadas pra poder ser usadas com esse PDF látex aqui. E existia até um catálogo, né? Tem um link aqui pra um catálogo de fontes que podiam ser usado com látex. Então, a maior parte das vezes, se a gente vai buscar como mudar de fonte no látex, a gente vai encontrar esse tipo de informação. Mas hoje, já é possível usar qualquer fonte que tenha instalado no seu computador, usando um pacote chamado fontespec. Então, esse pacotinho aqui chamado fontespec. E, claro, os compiladores como o LuaLátex, o Zilátex, né? Permitem que a gente use qualquer fonte que tiver instalado, ok? E aí é muito simples. É só usar o, por exemplo, use package fontespec, e depois set main font, parece aquela sintácina do poliglossia, que é set main language, né? Pra escolher a língua. Então, set main font vai escolher a fonte do documento, né? Acho que a gente pode até fazer isso aqui, depois compilar, e ver o que acontece. Então, eu posso vir aqui no nosso preâmbulo, sei lá, aqui embaixo do poliglossia, use package fontespec, né? Embora o fontespec já seja carregado pelo poliglossia, ok? Então, não precisa fazer isso, mas, enfim, a gente pode ser explícito em relação a isso. E depois, set main font, e aí times neuron. Tem que ficar atento só em como o sistema operacional vai reconhecer o nome da fonte, tá? Mas, se a gente for usar aqui no Overleaf, é geralmente só escrever o nome da fonte, como ela aparece no Word, por exemplo. Não tem que ser parado por espaço em branco, e tudo mais. É possível ainda, digamos que você queira usar uma fonte que não tem aqui instalada no Overleaf, ou no seu computador, é possível colocá-la numa pastinha, e depois chamar, eu não mostro aqui o exemplo, mas na documentação do fontespec eles mostram. Tem alguma coisa do tipo, assim, é alguma opção do tipo path, é igual, e daí a pasta, por exemplo, fontes, né? Então, existe uma pasta fontes em que você vai colocar, você baixa da internet aqueles arquivos CTF, né, ou ATF e tal, e aí põe numa pastinha chamada fontes, ela só tem que estar no mesmo nível hierárquico, né, que o arquivo aqui, como a gente viu com outras coisas, né? A gente vai ver isso para imagens também, como é que a gente chama outros arquivos aqui dentro, ok? A gente viu isso para carregar com input, eu te lembro, quem estava aí, a gente mostrou que dá para dividir um arquivo lá, até aqui em vários, usando o comando input, e daí você coloca outros arquivos, você chama outros arquivos aqui dentro, você pode dividir, sei lá, sua dissertação em vários arquivos diferentes para cada capítulo, né? Então, eu vou compilar isso aqui. Enquanto a gente compila, tem esse textinho interessante aqui, que, de novo, né, tem a ver com esse livro que eu comecei a ler, que eu li do Robert Brinkhurst. Existe uma diferença entre tipo e família de fonte. Antigamente, quando o Gutenberg inventou a imprensa, né, as pessoas tinham que fazer aqueles tipos, né, de metal. E aí as fontes, geralmente eram fontes, assim, que eram, sei lá, fontes serifadas, fontes não serifadas, então esse é o tipo de família da fonte, né? E as fontes também podiam ser combinadas umas com as outras, né? Então tinha fontes itálicas e fontes romanas, né? Hoje em dia é comum que uma fonte tenha uma versão itálica, tenha uma versão romana, tenha uma versão negrito, tenha uma versão, às vezes, acho que sem serifa, não, sem serifa seria uma outra fonte, né? Mas, então essa é a diferença entre tipo e família, tá? Então família seria do tipo serifada ou não serifada, e tipo é alguma variação da mesma fonte, então itálico, negrito, monospaçado, esse tipo de coisa. e a gente geralmente tenta dar alguma dimensão semântica, né? Pra esses estilos diferentes de uma mesma fonte, então, por exemplo, o negrito é pra chamar atenção, o itálico é pra títulos de obras, não? E por assim vai. É legal a gente tentar deixar isso bastante... Qual palavra? Sempre igual, né? No nosso arquivo, e tem maneiras de a gente fazer isso automaticamente. Aqui eu vou mostrar mais pra frente como é que a gente pode falar, por exemplo, toda vez que eu citar o nome de um livro, eu quero que isso fique em itálico, ou negrito, por aí vai. Então é possível automatizar esse tipo de coisa, né? Aqui tem um... uma revisão dos tipos de fonte, né? Dos diferentes tipos que uma fonte pode ter. Tem um problema aqui, tá vendo? Eu mudei a fonte pra... pra times, só que eu tô falando dos versaletes aqui, não? E aqui eu coloquei BGE, BC, três da manhã e tal. Isso daqui não tá da maneira que eu queria, então eu vou voltar pra fonte original. Aliás, a fonte que o Latak usa por padrão se chama Computer Modern, ok? Que é uma fonte projetada pelo próprio cara que criou o tech, né? O Donald Knuth. E... Eu vou recompilar isso aqui e vocês vão ver o que eu quero dizer com versalete. Versalete são letras em maiúsculos, só que o tamanho delas não é o tamanho de uma letra maiúscula, né? É o tamanho de um X. Existem duas medidas em tipografia que é o tamanho do X que é a altura das letras, né? Então, todas as letras que não têm extensões pra cima e pra baixo, né? Por exemplo, o P tem uma extensão pra baixo. O L tem uma extensão pra cima, né? O P e o B são... É um bom exemplo, né? O B tem uma extensão pra cima e o P o contrário disso, né? Só que as letras como as vogais, por exemplo, elas têm o tamanho de um X, né? A altura de um X. E o versalete é justamente isso, tá vendo? O versalete é uma fonte em letra maiúscula, só que o tamanho dela é do tamanho do X naquela fonte, ok? E outro tamanho usado muito em tipografia é o tamanho do M, que é o comprimento da letra M, que é a letra mais longa, né? Nos tipos, assim, romanos, né? Beleza, então. Ok. E aí tem os tipos monospassados também, que é geralmente usado na programação, na linguística a gente também usa esse tipo de coisa às vezes, não para falar os traços, por exemplo, depende muito do esquema de como o livro foi tipografado, né? Mas a gente tenta dar diferentes interpretações semânticas para cada uma dessas coisas, ok? E para acessar cada uma dessas coisas, lógico, a gente tem comandos diferentes, né? Então, por exemplo, o itálico é acessado por esse comando barra enf, de ênfasis, né? O negrito, text bf, que é boldface, e o sc, small caps, para versaletes, né? Então, seria small caps, caps de caps lock, né? De letra maiúscula. E o tt, que é teletipo, para fontes monospassadas, ok? Então, se vocês querem usar qualquer uma dessas coisas, tem aqui como referência. Também dá para mudar o tamanho das fontes, ok? E no latex, vocês vão se lembrar que o tamanho da fonte normal é 10 pontos, né? Acho que esse arquivo aqui está especificado em 10 pontos, ou seja, não está especificado e aí ele vai para o default de 10 pontos, né? Todos os tamanhos de fonte, que são esses daqui, que estão em verde aqui, com tiny, script size, e por aí vai. Do menor, que é tiny, para o maior, que é huge, com H maiúsculo. Todos esses tamanhos de fonte aqui são relativos ao tamanho de fonte 10 pontos, ou se você mudar para 11 pontos, vai ser relativo a 11 pontos, e assim sucessivamente. Porque geralmente na tipografia, geralmente não, sobremaneira na tipografia, o que a gente faz é o seguinte, a gente define um tamanho de fonte para o corpo, e aí as relações de tamanho de fonte geralmente seguem algum tipo de escala, uma escala harmônica, ou então a seção áurea, algum tipo de coisa assim, para você ter algum tipo de lógica, por trás da escolha do tamanho das fontes. E o Latex já faz isso automaticamente. Uma parte das vezes a gente não vai ter que trabalhar com isso aqui, mas se você quer de fato mudar o tamanho da fonte por qualquer motivo que seja, por exemplo, você está fazendo a capa, você está fazendo a capa da tua dissertação, algo do tipo, então é possível mudar o tamanho da fonte desse jeito. Os comandos para mudar o tamanho da fonte são esses, e daí quando a gente faz um comando desse, então por exemplo, footnote size aqui, depois large, depois normal size, depois de footnote size vai ficar menor, large vai ficar maior, e depois normal size vai voltar para 10 pontos. Então se a gente olhar aqui no texto, nas raras ocasiões em que precisamos diminuir ou aumentar nosso texto, então depois de cada um desses comandos aqui, o tamanho da fonte muda até que ele seja mudado novamente. É também possível a gente usar chaves para criar um escopo específico, então por exemplo, esse large aqui só vai estar aplicando nessa parte da sentença, é possível conter nosso texto entre duas chaves, para que apenas uma parte, uma seção do texto seja afetada, então aqui vocês veem o resultado disso. Mas a maior parte do tempo a gente não tem que mudar o tamanho das fontes. Aí existe um exercício, eu acho que a gente pode, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse exercício como algo para a gente ver no começo da aula que vem, se alguém tiver dúvida e tal, como por exemplo o Carlos teve hoje, mas a ideia é o seguinte, se vocês vierem aqui em exercícios, depois sonhos de uma noite de verão, eu peguei o comecinho de sonhos de uma noite de verão do Shakespeare, uma tradução que eu encontrei nesse e-books Brasil aqui, e a ideia é a seguinte, existe aqui uma série de instruções de como é que o texto deve ser tipografado, o texto aqui não tem nenhum tipo de especificação de fonte e tudo mais, mas aqui existe um exercício, então, dizendo o seguinte, olha, os nomes dos personagens devem ser tipografados em versaletes, então a gente tem os nomes dos personagens aqui, então a gente tem que escrever com algo do tipo text, text SC, e aí TZ, vai ser em letra minúscula, porque se eu escrever, eu, por exemplo, um T maiúsculo aqui, esse T vai sair em maiúsculo, o resto vai sair em versalete, tá? Enfim, então a ideia é dar uma cara para esse texto aqui, de acordo com as instruções que tem aqui em cima, ok? Quem sabe se a gente tiver um tempo no final, eu mostro, mas acho que é algo simples, né, a gente não está, infelizmente a gente não está num curso presencial, então não dá para eu ficar ajudando vocês a fazer isso, então em vez de perder tempo com isso, vamos seguir em frente, aí fica como algo para fazer em casa, e eu mostro para vocês, ou eu mando para vocês o arquivo feito, né, do jeito que eu acho melhor, no final, para vocês compararem com o que vocês fizeram, ok? Ô, Rafa. Manda aí, Amanda. Então, deixa eu te perguntar, e se eu quiser fazer uma fonte que seja maior do que o large? É, pois é, tem como fazer isso, eu não lembro como é que faz, mas tem como especificar um tamanho de fonte, eu tive que fazer isso uma vez que estava tipografando um livro, fazendo a tipografia de um livro, né, e aí eu quis deixar, tipo, uma letra com o tamanho de uma página, assim, uma coisa, mas é possível fazer isso, é possível, eu só não lembro de cabeça como, mas depois eu te mando um link sobre como fazer isso, tá bom? Ok. É possível fazer basicamente tudo em lá, mas nem tudo é fácil, é evidente, enfim, na cara, assim, nem tudo tem um jeito padrão de fazer, ok? Muito bem, gente, aí existe um problema, se vocês darem uma boa olhada nesse arquivo aqui, a gente vai ver que existe um problema, ok? A gente tem uma página 4 aqui, né, se vocês olharem bem, existe uma boa margem aqui dos dois lados e em cima. A primeira vez que eu comecei a usar lá, até que daí eu comecei a imprimir os textos, né, para o trabalho de faculdade, coisa do tipo, eu ficava muito confuso em relação ao tamanho dessas margens aqui, então eu fui pesquisar por que tinha esse tamanho de margem, né, por que desperdiçar esse tanto de papel. Bom, o que que acontece? Se a gente pegar um livro na mão, a gente vai ver que nenhum livro que a gente tem é do tamanho A4, né, do tamanho A4, não sei por que foi definido desse jeito, mas geralmente um livro, se a gente abrir, ele fica mais próximo do que um tamanho A4 é, né, tanto que as páginas são encadernadas, assim, elas formam caderninhos, né, a gente pode ver isso na lombada do livro, a gente vai vendo que o livro é formado de vários caderninhos que na realidade são páginas maiores que foram dobradas e aí foram todas costuradas, né, então, muitas vezes, não no caso desse livro, porque ele tem uma geometria um pouco diferente, mas se você pega, por exemplo, um A5, né, uma página A5, você pode fazer um livro com páginas A5, pegando uma página A4, dobrando elas no meio e tipografando o texto dos dois lados da página A5, não é muito comum fazer isso, as editoras mais baratinhas, né, sei lá, Martim Claret, faz esse tipo de coisa, mas, mas não é comum a gente ver um livro, né, desse tamanho, assim, da página A4, ok? Não sei por que isso virou padrão, eu realmente não entendo a história do por que que isso acabou virando padrão de como a gente imprime os papéis, né, mas isso causa um problema, qual que é o problema? Se você pegar um jornal, por exemplo, que tem uma página enorme, né, ele é cheio de coluninhas, assim, o motivo pelo qual ele é cheio de coluninhas é pra gente não se perder, se a gente pegasse a página inteira do jornal e vai lendo até o final da linha, a gente ia acabar se perdendo, né, na coluna de texto, quando vai pra próxima linha. Então, o que dizem que é o ideal, não sei de onde tirar esse número também, mas imagino que é algum tipo de pesquisa, né, o ideal é que exista 66 caracteres em média por linha, incluindo espaço em branco, ok? Espaço em branco, enfim, pontuação, qualquer coisa. Então, geralmente as linhas nos livros tem 66 caracteres, 70, 80, no máximo, e no jornal tem menos, né, as colunas tem coisa de 40, 45 caracteres por coluna, e isso ajuda na leitura, na legibilidade do texto, pra gente não ficar se perdendo. Se a gente usasse, existe um pacote no látex chamado full page, ok? Então, se eu carregar esse pacote, eu vou carregar ele aqui, use package, full page, ele vai usar uma margem menos, menos tradicional do ponto de vista da tipografia, né, então, nossa coluna de texto vai ficar maior, mas vai ficar mais próximo com o que a gente geralmente vê no Word, né? E eu vou também carregar um pacote aqui chamado show frames, pra mostrar todas as decisões de, todas as decisões que o látex faz, ou todos os espaçamentos que o látex cria, é, pra, o que ele falou aqui? Show, ah, é porque não é show frames, é show frames. Bom, é, todas as decisões de espaçamento que o látex cria, então, se você quer ver mais ou menos como é que tá os espaçamentos visualmente, né, você pode carregar esse pacote aqui, ele mostra também, de repente, você tem alguma palavra que não foi quebrada no fim de linha e você tem que fazer um ajuste fino disso. Deixa ele compilar e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, essa é uma solução, né? Às vezes eu uso isso quando tenho que entregar algum trabalho, tá vendo? Ele mostra, ele cria uma caixa, né, ele cria frames, assim, então isso aqui seria uma margem, né, aqui embaixo é onde termina a página, é, aqui, se eu não me engano, seria, acho que mais ou menos aqui seria a caixa onde ficariam as notas de rodapé, coisa do tipo, aqui é o corpo do texto, tá vendo? E o corpo do texto ficou bem mais espaçado agora, né, aqui a gente tinha várias linhas aqui, ou sei lá, não era bem aqui, eu acho que a gente tava, era mais pra cima, na parte de fontes, né, aqui, layout de página, então isso aqui era um parágrafo mais longo, ele ficou maior agora, quer dizer, ele ficou mais, mais, do ponto de vista horizontal, né, ele ficou mais longo, mas do ponto de vista vertical, ele ficou mais curto. só que o que acontece, quando a gente faz isso, a gente perde legibilidade, geralmente o que as pessoas fazem, então, e a gente vê isso muito em dissertação, isso é padrão, inclusive no Brasil, né, é que a gente carregue um pacote, por exemplo, como o set space, e aí a gente pode configurar o espaçamento do nosso texto usando, por exemplo, one half spacing, né, então, com esse pacote aqui, set space, eu posso configurar o espaçamento, e aí, eu crio um espaçamento maior entre as linhas, de modo que o meu olho consiga encontrar a próxima linha, ok, eu não sei como é que isso evoluiu para virar o padrão, eu imagino que o que tem acontecido, a gente usava papel A4, né, a coluna de texto é enorme, ficava muito ruim de ler, talvez papel A4 na máquina de escrever, então as pessoas falavam assim, olha, quando você for fazer um pulo de linha, dá dois toques para pular a linha ao invés de uma só, né, e aí ficava com o espaçamento maior entre as linhas, de modo que fica mais fácil ver onde a linha termina, onde a próxima começa, né, o que, assim, cria uma aberração do ponto de vista da tipografia, porque isso nunca foi o caso da tipografia tradicional, como eu disse, os livros nunca foram tipografados em A4, né, enfim, eu acho que isso é um, é o tipo de resquício que a gente tem da época em que só tinha máquina de escrever, então, uma outra possibilidade, não é não, é da resquício, sabe, da época medieval, é da época da, de, as primeiras impressões, é que a folha era imensa, o folha era imenso, aí dobrava, e aí cada dobra dava o caderno, quatro dobras davam o caderno, e esse tamanho, A4 vem dessa época, eu acho, então, mas a gente tinha que dobrar esse papel, né, pra gente conseguir fazer um livro, assim, fazer algo mais, né, e a gente não dobra por algum motivo, né, eu acho que esse não dobrar é resquício, daí sim da máquina de escrever, de colocar esse papel inteiro, e escrever, né, isso, exatamente, mas o tamanho é interessante, não sabia, Gil, que vinha da, mas é tudo assim, né, é que nem o tamanho dos trilhos, né, que tem a ver com o tamanho da via A, coisa do tipo, assim, não sei, então, maluquice, você faz um treino a partir do trilho, não, né, ao contrário. Muito louco isso. Bom, então, uma outra maneira de resolver isso, e a gente vê isso em artigos, né, é usando uma opção aqui de artigo, né, uma opção de documento chamada True Column, né, que é quando a gente tem, eu acho que é True Column, deixa eu só conferir, porque, enfim, se eu compilar isso aqui não vai dar certo, né, layout de página, eu acho que eu não escrevi aqui, mas eu vou tentar compilar. Então, geralmente quando a gente pega um artigo científico, ele tem duas colunas de texto, porque, como ele é tipografado numa página 4, ou algo parecido com isso, né, uma página larga, assim, e não é dobrado ao meio como um livro, então, uma outra maneira de fazer com que o texto fique legível é dividir ele em colunas, né, então, é por isso que uma outra solução, e mais usada lá fora, é dividir o texto em colunas desse jeito assim. Aqui fica uma placaria, porque a gente tem coisas que não foram desenhadas, né, para estar em colunas, assim, mas é uma outra solução, ok, é lógico que a gente não vai fazer isso com as nossas dissertações, mas eu estou só mostrando como é que a gente altera o layout de página, ok, e esse tipo de coisa. Enfim, essa discussão é super interessante, mas vamos voltar como é que estava antes, eu vou tirar esse full page daqui também, compilar, e discutir muito rapidamente também o fato de que o layout é que tem alguns comandos para a gente controlar finamente, assim, como é que as páginas são, como é que o estilo de página é do ponto de vista do cabeçalho, né, então, por exemplo, deixa eu achar aqui isso, ok, é aqui, então a gente acabou de ver esse negócio do espaçamento, né, a gente pode usar single spacing, one half spacing, double spacing, tudo mais, e para controlar, por exemplo, o estilo da página, vocês veem aqui que o artigo tem a numeração lá embaixo, bem centralizada, né, é possível mudar isso usando um desses comandos aqui, como por exemplo, this page style, né, eu posso vir aqui, barra this page style, e falar headings, por exemplo, que é o padrão usado em livro, né, então eu vou ter aqui em cima, eu vou ter aqui em cima, assim, o nome da sessão, e coisa do tipo, isso é tudo controlado automaticamente pelo, pela classe de documento que a gente está usando, mas a gente pode mudar isso aqui, ou usando esse tipo de comando, page style, this page style, e uma dessas, desses valores para o padrão, ou então, usando um pacote do lá, que é chamado fence HDR, que é de header, ok, mas ele também mexe nos filters, né, que seriam as, os rodapés das páginas, né, com o fence header, que vocês podem procurar depois no setão, é possível fazer modificações finas, só que a maior parte de nós vai trabalhar usando a BNT, né, para escrever artigos, não necessariamente, artigos a gente vai baixar o, a parte que aquela revista, né, aquela revista científica oferece, mas no caso das dissertações e teses, a gente vai usar a BNT, e isso é tudo controlado automaticamente pelo pacote da BNT, ok, o pacote da BNT, que a gente vai ver mais para frente, beleza? Acho que isso é relativamente claro também, né, é só uma discussão um pouco mais teórica, assim, mas para vocês verem que existe esse two column, então, para que que ele serve, esse conceito de coluna, o que que a gente vai ver algo sobre isso muito em breve, e eu vou passar para a próxima sessão, então, que é posicionamento... Rafael. Mandei, Renata. Não sei se você já falou disso, talvez eu tenha perdido, mas vamos supor que eu estou escrevendo um texto que, enfim, para onde eu estou escrevendo, a gente ainda exige uma formatação específica de margem, como que eu coloco essa formatação? Existe um pacote chamado geometry, eu não lembro a sintaxe dele de cabeça, tá? Mas existe um pacote chamado geometry, que permite você fazer, assim, tipo, alguma coisa como L margin, né, então, assim, seria a margem à esquerda, né, left, e aí você aponta o tamanho, sei lá, 5 centímetros, demais, né, 2 centímetros, aí tem R margem, sei lá, 2.5 centímetros, e assim sucessivamente, né, tem, acho que, tem margem para o topo, e B margem para a bottom, né, para a parte de baixo, é um pacotezinho bem simples de usar, é só carregar ele no preâmbulo, e depois procurar a documentação, mas a maior parte das revistas científicas que, bom, se você for escrever, ou as revistas científicas vão pedir para você um doc, né, e aí não tem como você escrever em latex, ou elas vão te dar uma classe, daí você só muda lá o nome da classe, né, baixa o, é um arquivinho ponto STY, de estilo, e aí você, em vez de usar article aqui, aliás, desculpa, é um arquivo ponto CLS, assim, ponto CLS, de classe, e aí você põe, você baixa na mesma pasta onde está o seu documento, sei lá, se for, é o Selvia, por exemplo, é o Selvia, acho que é assim que escreve, né, ele tem, sei lá, um, qualquer coisa do tipo, não, ele tem um pacote, um documentozinho que você só coloca no mesmo lugar, chama lá o Selvia, e geralmente tem um exemplo de como usar, porque às vezes eles criam os ambientes próprios, coisas do tipo, né, então você tem que dar uma olhada na documentação que vem com o pacote também, mas sim, é possível mudar as margens usando o pacote Geometry, tá? Obrigada. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Então, beleza. E aí, para pensar em posicionamento de texto, né, eu tenho que apresentar uma, um conceito chamado ambiente, ok? Então, dê uma olhada nessas linhas aqui, 427 a 429. Então, a gente viu já um ambiente, né, que era aquele ambiente documento, né, então, a gente tem o Begin Document, End Document, e o nosso documento fica entre esses ambientes. Ambientes, geralmente, são usados para escopar alguma coisa, um conjunto de texto, assim, vários parágrafos, né, e, e fazer alguma coisa com esse conjunto de texto. Então, por exemplo, uma tabela, é um ambiente, né, porque você pode imaginar que ele tem começo e fim, você pode centralizar um texto também usando o Ambient Center, ok? Então, esse texto aqui fica centralizado na página, vocês conseguem ver aqui o output, né, desse lado aqui. Então, se vocês quiserem centralizar um texto de repente, para dar um exemplo, alguma coisa do tipo, basta usar o Ambient Center. se a gente quiser usar um texto não justificado, é possível usar o FlushLeft ou o FlushRight, aqui, quando a gente usa o FlushLeft, deixa eu mostrar o exemplo aqui, aqui não dá para ver muito bem, porque é um texto muito curto, né, mas vocês percebem que não está justificado esse mais com o próprio aqui, né, então, em vez de fazer a justificação e quebra de palavra onde for necessário, ele deixa a parte, então o FlushLeft, ele deixa a parte à direita, ele joga para a esquerda, né, então ele deixa a parte à direita sem justificação, e o FlushRight joga para a direita, ou seja, deixa a parte à esquerda sem justificação. É um pouco difícil de lembrar disso, mas é só ver os exemplos aqui. Isso pode ser útil, por exemplo, quando a gente está fazendo um certificado, né, no, na versão offline, desse curso, desse curso a gente costuma fazer um certificado, depois eu posso mandar um exemplo de como é que a gente faz o certificado usando esses ambientes aqui, então dá para fazer, por exemplo, o nome da pessoa centralizado, né, e depois jogar para a esquerda, ou para a direita, a assinatura das pessoas, colocar também uma régua, dá para colocar uma régua, tipo, no lá, tem que ir com 5 centímetros exatamente, coisa do tipo, ok? Então são esses ambientes que a gente usa. A gente também pode alinhar o texto, usando barra Centering, barra FlushLeft, barra FlushRight, o problema é que a gente muda tudo depois disso no texto, não tem um barra Justify, ok? Então é melhor usar esses ambientes aqui, porque eles, eles se escopam, né, só uma coisa, e depois o que está fora disso aqui fica justificado normalmente. Então, enfim, coisas que podem ser úteis em algum momento. E aí, finalmente, acho que isso é uma coisa super útil, assim, espaçamento vertical e espaçamento horizontal. Bom, então a gente tem o espaçamento horizontal em primeiro lugar. É possível usar um comandinho chamado hspace e dizer um comprimento, e aí você consegue definir um comprimento, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, há um espaço de 1.5 centímetro, né? Então 1,5 centímetro entre aqui a veraida e tem 1,5 centímetro e um espaço. No Word, a gente tem que fazer isso colocando espaço, não tem como especificar, eu quero criar uma, quer dizer, pelo menos que eu saiba, eu nunca vi como fazer isso, né? Eu sei que tem como fazer aquela régua lá em cima, mas é super difícil usar aquilo porque eu nunca consegui colocar 1.5 exatamente, ele faz um espaçamento pra mim. No látex é trivial, assim, ele cria um espaço de exatamente esse tamanho. E os espaços que o látex identifica são milímetros, centímetro, polegada, pontos, né? Que é um relativo à fonte. M, que é o tamanho da letra M, então o comprimento da letra M, que é uma medida muito usada em tipografia. O X, né? O tamanho da letra X, o X. E duas outras medidas muito utilizadas são o tamanho do corpo do texto, que é text height, e o tamanho e o comprimento do corpo do texto, que é text width, ou então o tamanho e o comprimento da página, a altura e o comprimento da página. Então é possível você especificar uma... É possível você especificar, por exemplo, alguns ambientes, né, que tomam um tamanho. Você fala assim, eu quero que esse ambiente tenha metade do tamanho da linha, né? Do tamanho da linha. E você consegue criar um negócio, por exemplo, uma caixinha de texto que tem exatamente esse tamanho, assim, harmonicamente em relação ao comprimento das linhas. Então é bem útil usar esse tipo de coisa. Para fazer isso, você pode ajudar. Você pode fazer o tipo de comando como .5, né, metade, barra text width, e aí você tem metade do tamanho do comprimento da linha. Você tem que saber exatamente qual tem centímetros, exatamente. Rafael. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Manda aí, Dicel. É, é o seguinte, às vezes a gente tem que fazer aquelas glosas, né, morfológicas, né, colocar, sei lá, coloca em outra língua e coloca embaixo, no mesmo alinhamento, né, para colocar morfema embaixo de morfema, ou palavra embaixo de palavra, né. É nesse comando que a gente faz isso, ou existe algum específico para fazer glosa? Então, Kleber, a gente poderia fazer desse jeito, mas fica um pouco difícil porque você vai ter que ir por adivinhação, né, então se eu tenho as palavras aqui de uma língua, né, e você tem a glosa embaixo, isso significa, sei lá, um pronome singular, né, e por aí vai. Aí você tem que adivinhar qual o espaçamento que você tem que adicionar aqui, então um hspace de não sei quando, né. Então, ficaria um pouco difícil de fazer isso. Existe uma coisa automática, existe um comando que faz isso automaticamente. A gente vai ver mais para o final. Mas se você quiser dar uma olhada, não tem problema, se você quiser dar uma olhada, é esse pacote aqui chamado Linguex, aqui. Então, esse pacote aqui permite você fazer, está vendo bem aqui, esse exemplo 5? Ah, tá, tô vendo. E aí facilita bastante, porque geralmente a gente tem ou pontos ou traversões aqui para dizer que é a mesma palavra, né. E aí, tá vendo, a palavra terminou aqui e ele começa a próxima palavra na língua nativa, na língua que a gente está estudando, na linha de cima, e vice-versa, né, se a palavra de cima for maior, aí ele dá um espaçamento aqui embaixo para compensar. Ah, tá legal. E aí é bem fácil usar esse comando aqui, depois a gente vai ver, acho que provavelmente não hoje, no próximo encontro. Mas dá uma olhada no código que é bem fácil usar ele. Ah, tá, beleza, brigadão. Beleza? Beleza. Mas aqui a gente consegue controlar espaço para casos específicos, se a gente quer adicionar um espaçamento, se algo não está legal na dissertação, algum exemplo você gostaria que ficasse mais para um lado, mais para o outro, dá para controlar o espaço na linha, no espaço horizontal, desse jeito. Existe um outro comando também? Deixa eu encontrar o exemplo, ele está... aqui, não. Esse aqui é entre parágrafos, aqui. Então existe um comando também chamado 8Fail, que ele faz o quê? Ele preenche todo o espaço disponível. Então, por exemplo, se eu coloco começo, 8Fail depois meio, 8Fail enfim, ele fica desse jeito disposto aqui como está no exemplo 17. Ele usou todo o espaço disponível aqui, horizontal no caso, para dispor o texto de maneira que isso aqui tenha espaços balanceados. Então, o mesmo espaçamento aqui é o mesmo espaçamento aqui. De modo que meio está bem no meio dessa caixinha de texto aqui, do exemplo. Então, isso é super útil se você quer colocar, por exemplo, algum texto aqui, depois colocar um texto lá no fim da linha, mas tudo na mesma linha, em vez de criar uma tabela, alguma coisa do tipo, é possível usar esse 8Fail, e daí uma capa, por exemplo, às vezes a gente tem que fazer isso. às vezes fazendo o cabeçalho da dissertação, qualquer coisa do tipo. Então, é possível controlar o espaço bem finamente, o espaço horizontal, e é possível controlar também o espaço vertical com comandos análogos. Se a gente tinha o HSpace, o HSpace, a gente tem o VSpace de vertical. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Ah, ele não ficou aqui, hein? Hum, deu errado aqui, olha só. Mas, enfim, aqui deveria ter um espaçamento entre parágrafos, talvez seja porque eu não tenha criado um espaço aqui. Vamos ver o que acontece se eu criar esse espaço agora. Mas era para ter funcionado. Senão eu tiro desse ambiente exemplo aqui, que ele pode estar criando algum problema com o espaçamento, daí eu mostro para vocês o que eu queria fazer com isso aqui. Mas, então, eu estou controlando assim. Esse parágrafo aqui vai ter... Vamos ver se funcionou. Ah, isso mesmo, está vendo? Então, esse parágrafo aqui acaba, e aí tem um espaço de um M, vocês imaginam o tamanho de um M nessa fonte aqui verticalmente, e aí tem as entrelinhas também, por isso que dá um espacinho um pouco maior. E aqui eu tenho um espaço maior de dois M. Isso é muito usado para fazer capa, né? Ou então, dispor texto, enfim, verticalmente, de qualquer maneira que você precisar. Então, se você quer controlar finalmente o espaço vertical, é possível fazer isso também. Existe ainda um comando chamado phantom, que eu não lembro de cabeça como usar, acho que tem que carregar um pacote. E aí eu posso escrever um texto aqui, e aí ele vai pegar esse tamanho de texto para mim, e aí eu posso usar esse tamanho de texto aqui como o tamanho que eu quero, então, por exemplo, se eu tenho assim, uma palavra, né, um, sei lá, exemplo, exemplo, dois pontos, aí eu tenho um exemplo aqui. E aí eu quero pular minha linha e começar phantom, phantom, exemplo, dois pontos, e aí ele vai tipografar para mim isso aqui em espaços em branco, exatamente do tamanho de exemplo, dois pontos nessa fonte, e aí eu posso escrever outro texto aqui, de modo que esse segundo texto aqui fique alinhado junto com esse daqui, entendeu? Eu não sei se isso aqui vai funcionar, porque eu acho que tem que carregar um pacote, mas vamos tentar, por que não? Uma coisa super útil, acho que eu vou adicionar isso no curso eventualmente. Vamos ver. Não parece ter funcionado, né? Ou, aliás, acho que agora funcionou. Tá vendo? Aqui por algum motivo não deu certo, talvez porque, ah, sim, porque aqui a gente tem uma indentação, né? Um novo, um, 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 então vou até deixar isso aqui pra vocês aqui como exemplo. Então, eu tenho aqui exemplo, né? E aí eu tenho um texto aqui. Aí eu quero pular uma linha e colocar exatamente esse mesmo tamanho aqui, mas eu não quero ter que ficar adivinhando, colocando, sei lá, 1.5 centímetro e adivinhando, né? Então, use esse comando barra phantom, e aí o texto, ele vai pular exatamente esse espaço aqui, e aí o texto aqui, eles ficam super alinhados. Então, às vezes, se você quer fazer alguma coisa muito simples, uma glosa só, eu não quero carregar um pacote todo pra fazer uma glosa, esse é um outro jeito, viu, de fazer glosa, assim. Maravilha. Então, acho que é isso sobre o espaço vertical, espaço horizontal. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pontual que quer perguntar? Oi, Rafael, que é a Ana, sou da UFRJ. Eu te fiz uma perguntinha no chat, que você comentou que a maioria das revistas pedem ponto doc, né? Mas a gente consegue fazer no later, que depois, de repente, converter, ou não vale a pena? Obrigada, viu? Não, que é isso. Obrigado pela pergunta, Ana. Isso é uma ótima pergunta, ninguém até hoje conseguiu desenvolver um conversor de tech pra doc, porque existiria duas maneiras de fazer isso, né? A primeira é pegar esse texto aqui, realmente, e transformar em doc, né? Até existem conversores, tá? Mas não fica muito bom. Enfim, você vai ter que depois configurar manualmente no Word, né? Tá. Uma outra maneira seria pegar o PDF e transformar isso num doc. Existem conversores online que fazem isso, mas assim, eles criam caixas de texto pra dispor tudo, fica bom, mas se você quer editar aquilo, não dá certo. Então, mas por exemplo, que nem você falou, né? A questão das glosas, porque é bem melhor fazer, né? No latex, mas aí não vale a pena, você acha? A gente... Eu acho que não, né? Entendi. Talvez fazer as glosas, tirar uma... Ah, sim, usar como figura. E colocar como figura, mas aí é terrível, né? É uma solução. Eu acho que assim, um pouquinho de pressão também pras revistas passarem a usar... Até essa opção também, né? É, pois é. Eu entendo, assim, tem gente que não quer aprender, e tá certo, as pessoas têm que usar a ferramenta que funciona pra elas, mas um pouquinho de pressão também não faria mal. Legal, brigadão. Que é isso. O pessoal do Cielo, assim, com quem eu já conversei, né? Uma vez eu trabalhei com eles, eles estão tentando fazer com que as revistas aceitem, mas eles trabalham mais com coisas das... Principalmente da biologia, eu acho. Mas tem várias revistas na base do Cielo que aceitam artigos em latex, né? Eles têm a classe e tal, bonitinho. Maravilha. Rafael, não tem como botar no Word uma caixinha, daquelas caixinhas que a gente coloca com fórmula, e aí talvez inserir esse tipo de glosa. Tem, Fernanda. Seria uma saída. Mas eu acho que a glosa não funcionaria, porque geralmente são pra fórmulas matemáticas. Então lá o Word tem tipo um motor, né? Que consegue ler e transformar isso em alguma outra coisa e mostrar na tela. Mas assim, não tem como a gente carregar um pacote. Então, talvez os controles de espaçamento funcionem. É uma boa tentável o que acontece, né? Mas eu chutaria que não. Agora, certamente a gente não tem como carregar um pacote dentro do Word, né? Porque, por exemplo, a glosa usa um pacote chamado Linguex. Esse pacote que eu tava falando pro Kleber. E aí, não tem como carregar até onde eu sei um pacote dentro desses ambientes, assim. Eu acho que ele só tem suporte a coisas matemáticas mesmo. Dá pra fazer, de repente, uma... Que nem o Kleber mandou um e-mail pra mim perguntando coisas da semântica, né? Então, muitos dos símbolos semânticos são símbolos da lógica, né? Ou talvez todos eles, não sei. nunca estudei semânticos a fundo pra saber, mas o LATEC tem todos os símbolos da lógica, de teoria dos conjuntos e tudo mais, pelo padrão, né? Então, no Word é possível usar esse tipo de coisa. Então, certamente, saber um pouquinho de LATEC pra escrever coisas de semântica no Word vai valer a pena. Acho que isso tem como. Bem? Bom, gente, agora eu vou passar pra algumas coisas, como listas, tabelas, coisas desse tipo, como inserir figuras, que são coisas mais específicas, né? A gente tá ficando cada vez mais específico. A gente olhou pro documento de uma maneira geral, aí a gente tá olhando pro espaçamento, fontes, coisas que ainda tem implicações do ponto de vista geral do documento, assim. Mas agora vamos começar a olhar pra alguns ambientes específicos do LATEC, como é que a gente usa eles. Aqui, recebi uma mensagem aqui. Oi? Tá me ouvindo? Pode falar, Glória, se quiser. Ah, deixa eu ver aqui. É possível adicionar uma descrição alternativa para gra... Hum, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei, Glória. Eu vou anotar aqui pra pesquisar. Interessante essa pergunta. Então, o que a Glória tá perguntando é o seguinte. É possível adicionar uma descrição alternativa para imagens, gráficos, árvores sintáticas, considerando os leitores de tela? Então, pras pessoas que precisam de leitores de tela, né, que fazem a leitura do PDF, por exemplo, existe a possibilidade de você ter uma imagem? E aí, o que a gente realmente tem é uma... É uma... Como é que se diz? Uma legenda, né? A gente em inglês chama de caption, mas é uma legenda em português. Certamente é possível fazer o leitor, o leitor de tela ler a legenda. Se a gente escrever uma boa legenda, isso ajuda as pessoas que não conseguem ler o documento, mas tem que ouvir ele. Agora, isso é uma ótima pergunta, porque sites da web, por exemplo, eles têm uma... um campo, né, onde você coloca uma imagem, alguma coisa do tipo assim, imagem, aí coloca source, então, o arquivo, né, sei lá, foto, ponto, jpeg, e aí você pode colocar um texto alternativo para leitores de tela que fala assim, tipo, essa imagem representa, blá, 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 né? No... Uma coisa do tipo assim, assim, tá? Se não tem certeza se é isso mesmo. No Instagram, as pessoas colocam pra cego ver, né? Pra cego ver, e aí colocam a descrição daquilo que está sendo dito, né? Bem legal isso também. Deve existir alguma coisa, Glória, eu vou pesquisar e depois eu te falo, tá bom? Eu tento falar no começo do encontro que vem ou a gente pesquisa no final. Vai ser uma pergunta excelente. Bom, eu vou passar para as listas, então. Então, lá tem que ter três tipos de lista, tá? O primeiro tipo de lista é de itens, chama item mais, e daí eu coloco assim, a sintaxe é igual para todas elas, né? Begin item mais, e daí cada item, eu coloco barra item. Então, barra item, e daí eu coloco uma linha de texto aqui, mas eu posso colocar parágrafos também, aqui eu posso colocar vários parágrafos aqui, e aí isso tudo vai ficar na mesma, na mesma nível hierárquico que esse item aqui. Então, é bem fácil de fazer, como no Word eu faço também, fazer uma lista, ok? Uma lista com números, eu tenho que chamar de enumerate, ok? Então, se vocês virem aqui no output, né? A gente tem uma lista de pontinhos assim. Ok? Para ter uma lista com números, a gente coloca enumerate, ele vai colocar os números automaticamente. Ok? Se a gente quiser ter uma sublista, né? Se eu quiser ter, por exemplo, eu tenho essa lista aqui, e aí dentro desse ponto, eu quero que eu tenha, opa, dentro desse ponto aqui, eu quero ter uma sublista. É só criar outra lista aqui, então, enumerate de novo. Ele vai entender que isso aqui está dentro dessa outra lista, e vai começar, por exemplo, se aqui for, eu vou até dar um exemplo, né? barra item. Então, se aqui for, por exemplo, um, dois, três, ali dentro vai ser ABC, ele tem automaticamente esse tipo de controle, de saber em que nível que ele está da lista. Então, assim, é um pouquinho cheio de código, né? Mas é muito fácil de fazer. Estou compilando aqui para mostrar como é que vai ficar. Rafael, eu tenho mais uma pergunta, desculpa interromper. Vai. É o seguinte, por exemplo, a gente às vezes está trabalhando com muitos exemplos, né? Sentenças, né? E aí a gente enumera lá o exemplo 01, 02, até os 50 e tal. Mas só que daí tem texto, exemplificação e tal. Para ele continuar a sequência daquela enumeração dos exemplos, tem algum tipo de comando especial? Olha, se você estiver usando o pacote enumerate, eu vou mostrar agora como é que faz para continuar. O indicado é usar o pacote linguex mesmo? Tem outros, tá? Mas usar o pacote linguex porque tem um comando que acho que é barra X e aí ponto. Que daí você pode colocar um exemplo e aí você pode colocar um rótulo, né? E falar assim, exemplo, aí algum nome daquele exemplo. Sei lá, exemplo. que eu vou colocar isso aqui para meio besta, mas enfim. E aí você pode referenciar usando ref, ex, exemplo, né? E aí você referencia esse exemplo aqui e essa enumeração é automática. Eu acho que você pode configurar no pacote linguex, por exemplo, se ela vai mudar de acordo com a sessão, coisa do tipo, né? Se você estiver usando o enumerate para fazer isso, eu vou mostrar já como é que você faz isso, tá? Como é que continua a numeração assim. Mas o adequado mesmo é usar um comando específico para isso, para eu dar exemplos linguísticos. Bom, então vocês viram aqui, né? Tem a lista que eu mudei para enumerate, então ela ficou com números e depois tem esse subnível aqui, né? Com letras aqui. Eu acho que isso é relativamente simples, né? E daí tem um, talvez um ambiente que é um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado, que é o ambiente description. Em que a gente tem um item e esse item tem uma descrição, né? Tem um rótulo. Então, por exemplo, bit é a abreviação de binary digit, né? Ele pode tomar o valor de um ou dois, quer dizer, de zero ou um, né? E byte é humanidade de informação digital, geralmente tem oito bits, né? Dependendo do computador. Hoje em dia é oito bits. E aí esse y foi escolhido para que não fosse acidentalmente confundido com o bit, né? Então, aqui isso é tipografado dessa maneira, tá vendo? Dá para controlar também como é que isso é feito no lático, né? Mas de maneira automática ele usa o negrito. E aí se você quiser criar uma lista de definições, de descrições de alguma coisa, é bem fácil fazer isso usando esse ambiente description aqui. Então, geralmente a gente tenta usar o ambiente correto para a tarefa correta. Aqui a gente tenta fazer isso e daí facilita bastante a nossa vida. Não tem que fazer, por exemplo, um item, aí, sei lá, text, BF, e aí a descrição desse item, dois pontos, ou qualquer coisa do tipo, né? Maravilha. Agora, um pouco indo para a pergunta do Kleber, já, existe um pacote chamado Enumitten que permite a gente fazer uma série de modificações, principalmente para o ambiente enumerate, né? Porque às vezes a gente quer que o enumerate não tenha números, mas tenha letras, a gente quer começar uma lista e depois continuar a numeração dessa lista num outro lugar. Então, é possível fazer isso muito facilmente usando esse pacote chamado Enumitten, aqui tem um link para a documentação dele. A documentação de lata é uma coisa bem parecida de pacote para pacote porque as pessoas tentam manter uma sintaxe parecida. Essa sintaxe vai variando com o tempo, tá? Existem tendências, assim, então vocês vão ver que pacotes mais recentes têm certas tendências que pacotes mais antigos não tinham. Mas, depois que você ler bastante documentação de lata, fica fácil entender como é que os pacotes funcionam. E aí fica mais fácil ler documentação. Por isso eu recomendo ler bastante documentação que com o tempo vai ficando mais fácil entender o que está acontecendo com os outros pacotes. Mas esse pacote Enumitten permite você customizar, por exemplo, o Enumerate. E uma das coisas que a gente pode querer fazer, por exemplo, é fazer uma lista aqui de filósofos, não? Em vez de números, eu tenho letras. Depois eu posso até referenciar essas letras mais para frente. Para fazer isso usando o Enumerate, o Enumitten, eu carrego esse pacote lá em cima, ele já está carregado no caso aqui, e aí eu posso usar esses valores aqui para customizar o que está acontecendo nessas, como é que a gente chama isso aqui? Nesses itens, na numeração, no letramento desses itens aqui. E aí os comandos são barra alfa maiúsculo, então seria alfanumérico, ou, aliás, alfabético. Então, alfa maiúsculo, e as letras vão ser maiúsculas, alfa minúsculas, as letras vão ser minúsculas. Romanos, se for números romanos, então, começando com 1, e 2, e 3, e 4, e assim sucessivamente, dá para fazer isso com letras maiúsculas, com o R maiúsculo aqui, ou letras minúsculas com o R minúsculo. E algarismos arábicos, que é o padrão. E vejam só a sintaxe que a gente faz isso, a gente começa o Ambient Enumerate aqui, e aí a gente coloca Label, que seria o rótulo, igual, e aí a gente tem que colocar um desses códigos aqui que eu mostrei, certo, em algum dos pontos, mas vejam que eu coloquei uma, um fecha parêntese aqui, por isso que ficou desse jeito, tá vendo? Então, minha Label é igual a um carácter alfabético, maiúsculo, eu tenho que colocar essa estrelinha aqui no final, ok, isso é pelo padrão, e aí eu fecho com uma, com um fecha parêntese aqui. Se eu quisesse fazer com parêntese desde o começo, eu só faço isso aqui, e aí quando eu recompilar, ele vai ter, abre parêntese, fecha parêntese, A, B, C, até aí, ok? Então, esse é um jeito de você configurar um, uma lista muito facilmente. Esse pacote no Meet tem uma série de configurações, e eu vou mostrar uma delas bem legal para vocês agora. Mas só vou compilar aqui primeiro para mostrar como é que isso aqui funciona. E se ao invés de parêntese eu quisesse um ponto, era só botar um ponto no lugar do parêntese final? Só botar um ponto. Se quiser colocar uma travessão, se quiser colocar um símbolo, qualquer um emoji, sei lá, só colocar um ponto aqui. E aí quando compilar vai ser A, ponto, Thales de Mileto, D, ponto, Pitágoras, e assim sucessivamente. É bem fácil de usar, né? É um pouquinho chato, porque tem essa coisa meio difícil de ler, né? Não é super legível assim, mas depois que você pega o jeito fica bem fácil de entender o que está acontecendo. Aí eu tinha um exercício aqui que eu vou fazer com vocês porque eu acho um exercício bem divertido. O que eu quero fazer? Eu tenho aqui uma receita, certo? Eu tenho uma receita de como fazer panqueca de um livro chamado Cooking for Geeks e essa receita ela funciona da seguinte maneira, ela dá as instruções junto com os ingredientes, né? Então tem a receita aqui. Em uma tisela, pese e misture, 190 gramas de farinha, 25 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento químico em pó e 3 gramas de sal. Aí depois, em uma tigela separada, que pode ser no microondas, derreta 25 gramas de manteiga. Só que o que eu quero fazer? Eu quero dispor isso aqui numa lista e ao invés de ter A, B, C ou 1, 2, 3, eu quero que tenha o seguinte, ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3 e quando eu começo a segunda lista, ele continua com ingrediente 1, 2, 3, 4, ingrediente 5, 6 e 7, ok? Então a maneira de fazer isso, usando esse ambiente enumerate, usando o pacote enumitem que eu estava falando, é o seguinte, então a gente começa o enumerate aqui e aí aquela label, alguém se arrisca o que vai ser? A label vai ser igual o quê? Se eu quiser essa saída aqui, ingrediente 1, ingrediente 2 e assim sucessivamente. O que eu teria que escrever aqui? Ia lembrar a sintaxe mais ou menos. Arabic, não é? É, então, Arabic com uma estrelinha, tá no final, aí eu fecho parêntese, né? Mas aí não falta alguma coisa ainda aqui antes do Arabic, porque eu não quero que seja só 1, 2, 3, 4. Eu quero que seja ingrediente 1, 2, 3, 4. A própria palavra ingrediente? É só escrever ingrediente. Então, tudo que vem depois do sinal de igual aqui vai ser o rótulo, né? Que vai aparecer ali no começo. Aí a parte que for variável vai ser esse comando barra area, bacon, então, barra alf, né? Aqueles outros comandos que a gente viu, ok? Aí eu vou lá e coloco, então, 190 gramas de farinha, né? Vou copiar os textos que estão aqui, 190 gramas de farinha, barra item de novo para o próximo item. 25 gramas de açúcar, depois 10 gramas de fermento químico em pó, finalmente 3 gramas de sal. Eu vou apagar esses comentários aqui, então. Maravilha! Agora, eu tenho a próxima lista de ingredientes aqui, que tem um ingrediente só, mas de qualquer maneira, eu não quero... Se eu fizer isso aqui, ele vai começar com a numeração de 1 de novo, né? Porque aqui eu estou começando um novo ambiente, percebem? Alguém tem uma ideia, assim, de como é que eu poderia fazer para... Eu poderia, né? Colocar 5 aqui, por exemplo, algo do tipo assim, esperar que ele identificasse que é 5, e aí começa a partir do 5 e conta para frente. Mas não é o ideal, porque se eu quiser adicionar um ambiente aqui, quer dizer, se eu quiser adicionar um item aqui, né? Eu teria que mudar ali embaixo, sem falar que isso não vai funcionar de qualquer maneira. Bom, o comando enumitten tem um... A gente pode colocar vários comandos dentro desses colchetes aqui, e um deles é o Resume, ok? Então ele vai continuar uma lista a partir da numeração da lista anterior. Então isso vai... Vai responder mais ou menos aquela sua pergunta, Kleber, sobre como continuar a numeração, né? Dos exemplos. Ok? Vamos lá, isso aqui. Eu vou colocar aqui com todos os espaços. E aí, finalmente, a mesma coisa para esse aqui, ok? Então... 130. Eu já vou ler a pergunta que mandaram já aí por texto. Só vou terminar esse negócio, mandar compilar, e aí eu dou uma olhada na pergunta. Tem um item aqui. Então seria esse exercício que a gente teria feito, se vocês quiserem fazer isso, pegar o arquivo original e fazer isso aqui, para entender como é que funciona. O que é a pergunta aqui que foi feita? Ah, não foi uma pergunta, foi só um comentário do Kleber falando que é ótimo isso, mas é bem simples, né? Foi por isso que eu resolvi mostrar esse pacote. É possível fazer isso no Latex sem configurar nenhum pacote, porque o Latex tem os contadores, né? Na memória do Latex, quando ele está compilando os documentos, você pode até criar um contador, falar assim, ó, aqui eu quero que você crie um contador para mim, eu vou usar esse contador mais para frente, e aí você vai incrementando esse contador com o passar do tempo, né? Aqui aconteceu uma coisa engraçada, lógico, esse ingrediente ficou fora da caixinha de texto aqui, né? Mas, enfim, vamos imaginar que isso não tivesse acontecido, ok? Então tem o ingrediente 1, e aí quando eu começo a próxima lista, tem ingredientes 5, 6 e 7. Então isso é um jeito bem fácil, bem simples mesmo, é só copiar essa sintaxe aqui de fazer uma lista contínua. Aí é lógico, quando você quiser começar uma lista nova, é só remover o Resume, né? E ele vai começar a contar do zero. O único problema aqui, lógico, é que você tem que ter listas que são contíguas, né? Então eu não posso querer resumir a numeração de uma lista que estava lá em cima, e tem uma outra lista que apareceu no meio do caminho. Mas eu tenho certeza que se vocês pesquisarem no pacote na documentação do Enumitten, ele ensina como gravar a numeração em algum tipo de contador, e depois você pode retomar esse contador, é um pouquinho mais difícil, mas automatiza. E é uma coisa que no Word não tem como fazer, por exemplo, até onde eu sei, talvez usando macros, alguma coisa assim, mas eu nunca aprendi a ver bem, nem nada do tipo. Bom, maravilha. Aí vocês podem depois ler essa receita aqui de panqueca, aprender a fazer panqueca, eu já fiz, não é muito meu gosto não, vocês panqueca americana, mas tá bom, é doce. Beleza, gente, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho uma sugestão. Manda aí, Gil. Põe limão siciliano. É, então, tem que ter uma acidez, porque é muito doce, sabe? Então, põe menos açúcar e põe raspinha de limão siciliano. Essa é a minha pergunta. Tem que ter acidez e um cheirinho bom também, né? Maravilha. Boa dica aí, gente. Tá vendo? Não é só lata aqui também, aqui também é culinária. Maravilha. Vamos seguir em frente, então. E agora tem uma coisa um pouco controversa para falar, ok? É o seguinte, existe uma diferença entre tabela e tabular. E a gente vai ver em que momento usar um e outro, mas eu vou tentar começar dizendo o seguinte, tabelas são construtos formais no sentido de que eles são, eles têm um status meio que independente do texto, né? Então, por exemplo, se você tem os seus dados tabulados, você pode publicar esses dados em alguma database, né? Porque as pessoas podem querer tirar métricas desses dados, fazer estatística, coisa do tipo, né? E uma tabela num texto, ela é uma disposição dos dados que você acha que são importantes, né? Algum tipo de formatação inteligível daquilo. As tabelas contêm tabulares, mas os tabulares não são tabelas. O tabular, ele é só uma maneira de você dispor texto numa página. E esse texto vai estar ordenado em colunas e linhas, ok? Nem sempre a gente precisa criar uma tabela num texto se a gente quer organizar algo no espaço, assim, físico, né? Da página. Mas quando a gente tem dados que a gente quer dispor, aí sim a gente cria uma tabela, põe uma legenda, né? Coisa do tipo, ok? Como vocês viram, o LATEC é só comando, né? Até agora a gente só tem lidado com comando. Então, a gente não tem uma ferramenta no LATEC visual para criar tabela, ok? Então, isso faz com que tabelas no LATEC sejam uma coisa um pouquinho mais difícil de escrever. A gente tem toda uma sintaxe específica para escrever as tabelas, para dizer onde começam as linhas, né? Onde elas terminam e como é que a gente separa as colunas, ok? Existem ferramentas na internet, sites que vocês podem abrir, depois eu posso mostrar um, onde vocês podem colocar tipo um Excel assim, vocês podem colocar toda a informação e aí depois transformar isso na sintaxe do LATEC e daí copiar e colar no código e fazer as modificações que forem necessárias. Eu acho bem legal fazer isso se vocês têm um volume grande de dados, ok? Um outro jeito de fazer ainda que eu não vou mostrar, mas, sei lá, no final a gente pode pesquisar como é que faz isso, é se vocês têm um volume não muito grande, né? Não dá para também colocar tabelas infindas assim no texto, né? Mas se você tem um volume razoável de dados que você não quer escrever, vocês podem pegar aquele arquivo que está no Excel, por exemplo, e salvar ele como CSV, né? Que é Coma Separated Values, é valores separados por vírgula, ou então tab, ou então ponto e vírgula, enfim, tanto faz. Mas aí cada linha é delimitada ou por um tab ou por uma vírgula. Quem já trabalhou com R, por exemplo, sabe o que isso é. Isso é muito útil porque você pode chamar um arquivo desse tipo dentro do Lattek e falar para ele, olha, se vira com isso aí. E aí tem pacotes que se viram com isso e tentam dispor o texto na tela no papel da melhor maneira possível, ok? O texto não, os dados, né? Então, tem muitas maneiras de trabalhar com dados tabulados assim no Lattek. Mas eu vou tentar dar para vocês uma visão assim mais do ponto de vista da tipografia, o que significa tabular um texto, né? e daí como fazer isso no Lattek de qualquer maneira, tá? Bom, um tabular no Lattek começa com begin tabular e end tabular, ok? O que vem entre as chaves aqui é a... como é que se diz isso? É o alinhamento das colunas, ok? Então, a gente tem left aqui, center e right. Como a gente só tem números, não dá para ver as diferenças aqui. Mas se a gente colocasse mais caracteres aqui, fosse uma coisa menos ordenadinha, a gente vai ver as diferenças que essas... que esses diferentes alinhamentos causam, tá? Para cada uma das colunas que a gente tiver, a gente vai ter que ter uma letra aqui. Então, digamos que o nosso tabular tenha, sei lá, dez colunas. A gente vai ter que ter dez L's, por exemplo, aqui. E assim sucessivamente, ok? Como no caso que a gente tem três, a gente pode colocar três colunas, todas alinhadas à esquerda. Por isso, left, né? Se fossem alinhadas à direita, R de right, ok? Acho que quando a gente trabalha com texto, a gente geralmente alinha à esquerda, né? E quando a gente trabalha com número, a gente alinha à direita. Então, se a gente tem uma coluna com texto, a gente faz isso, uma coluna com número, a gente faz isso. Mas isso vai também de como fica melhor disposto, como é das preferências de cada um. As colunas, dentro do ambiente aqui, são delimitadas por E's comerciais. Lembra que E é uma coisa reservada lá? É reservado, né? O E comercial, o ampersand, é reservado porque ele delimita colunas, ok? Então, essa é uma coluna, aí aqui tem outro dado, uma outra coluna, e assim aqui não precisa porque a última coluna não existe, né? A gente só coloca o E comercial quando vai ter uma outra coluna. Para pular de linha, a gente usa o comando que a gente já conhece, duas barras, né? Pula de linha, eu poderia fazer também newline, ok? Sem problema nenhum, isso aqui vai pular linha também. É só colocar nova linha. Então, aqui é esse o jeito que a gente faz um tabular. Então, imagina que eu quero, tipo, para que a gente usa um tabular e não uma tabela, né? Se eu tenho alguma coisa que eu não tenho que referenciar, não são dados que eu tenho que referenciar, ou então, sei lá, algum tipo de texto que eu quero colocar bem organizadinho, assim, se eu só fazer uma poesia concreta, alguma coisa do tipo, assim, a gente pode usar tabulares, né? Para fazer isso. E não necessariamente é uma tabela, percebem? É só uma maneira de dispor texto na tela, ok? Além disso aqui, também é possível usar esses outros comandos. Além desses comandos aqui de alinhamento, também é possível usar comandos como o P, ok? O M e o B. O que eu faço quando eu uso esses comandos aqui? Eu estou criando um parágrafo. Então, aqui eu estou criando um parágrafo com um determinado comprimento. Eu já vou mostrar o que que isso acontece. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um texto aqui, depois um texto aqui, que eu quero dispor num parágrafo, eu vou ter que usar P, na coluna do meio aqui, P, e aí dizer o tamanho do parágrafo, por exemplo, 5 centímetros, ok? Ou, sei lá, colocar 5 centímetros. Eu vou compilar isso aqui para a gente ver o que acontece. O P é um parágrafo alinhado ao topo, o M é um parágrafo alinhado ao meio da linha, e o B é um parágrafo alinhado para a parte de baixo, ok? Vocês têm que brincar um pouquinho com isso aqui, brinquem um pouquinho com tabulares, é divertido, é interessante, às vezes dá um pouco de raiva também. Mas percebem que aqui eu tenho um parágrafo e tomou 5 centímetros, e aqui também tomou 5 centímetros. Então, eu tenho um controle fino também dos meus tabulares. Existem certos ambientes de tabela, de tabular, que tomam essas decisões automaticamente. Tem um chamado tabular X, que toma essas decisões automaticamente, onde eu tenho um X, eu coloco aqui um X maiúsculo, e aí ele toma para mim a decisão de um espaço variável, então ele vai tomar o espaço que for necessário, considerando o espaçamento das outras coisas, ok? Mas, enfim, isso tudo está escrito nesse manualzinho aqui, nesse próprio finalzinho, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhada. Uma outra coisa, é que, percebam que aqui eu não coloquei, eu não coloquei linhas, percebem? Nem coloquei linhas verticais, nem linhas horizontais. Quando a gente cria uma tabela para o padrão no Word, já vem com um monte de linha, e fica um negócio desse tipo aqui, mais ou menos, só que faltou umas linhas aqui no meio. E é um negócio que, para mim, eu considero super elegível, e não é só a minha opinião também, né? Se vocês forem ler esse livrinho de novo do Brinkert, ele fala alguma coisa do tipo assim, assim como o texto, as tabelas ficam canhestas quando abordadas de forma puramente técnica, boas soluções tipográficas não costumam surgir em respostas do tipo, como eu posso enfiar essa quantidade de caracteres naquele tanto espaço, né? Mas sim, que tipo de informação eu estou tentando dar, e como é que eu melhor dispõe isso na tela. Então, assim, eu já tenho um espaçamento em branco aqui, indicando que eu tenho uma coluna aqui, uma outra coluna aqui, é claro para a gente, né? É o que os designers e fotógrafos chamam de espaço negativo, espaço em branco, né? Então, não é necessário colocar linhas, tá? Para dividir todo tipo de coisa, assim. Linhas podem dividir, por exemplo, se você tem, sei lá, um... A gente pode colocar uma h-line aqui. Se eu quero dizer que alguma coisa é o cabeçalho, né? Eu digo que isso aqui é o cabeçalho, que vem depois são os dados, né? Então, isso é legal de colocar. Agora, colocar linha em tudo, assim, é um pouco... Fica um pouco poluído, né? Então, é legal pensar de cada tabela de um outro ponto de vista, aqui, do ponto de vista dos tipógrafos, assim. Então, fica mais legalzinho, né? Esse tipo de exposição aqui, mais simples. Se vocês pegarem jornais, se vocês pegarem livros, como as tabelas são feitas nos livros, vocês vão ver que os livros bem tipografados, né? Eles usam muito... Com muita parcimônia, né? As linhas, ok? É mais privilegiado usar o espaço negativo, ou seja, o espaço em branco, ok? Então, eu dou um exemplo disso nesse tabular aqui, vamos lá. Eu tenho aqui ingredientes básicos para o pão, né? Para deixar ninguém com fome, não, tá? Mas... Então, eu tenho aqui Begin Center, né? Eu tenho um ambiente que está centralizado, uma tabela que está centralizada, depois vem o tabular, ok? Por um lado, né? Essa coluna aqui está para a esquerda, e essa coluna aqui está para a direita. E vejam só, aqui eu usei uma sintaxe um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, mas o que eu fiz foi pular uma linha e especificar o tamanho que eu quero nesse entrelinha, no caso, os cinco pontos, né? E aí, vocês percebem que muito harmoniosamente eu consigo identificar que isso aqui é o cabeçalho, aí tem um espacinho em branco aqui, e aqui tem os elementos que formam bloco, né? Os ingredientes que formam bloco bastante... de maneira bastante lógica, assim. E eu não tenho que ter linha, não tenho que ter nada, fica algo bem fácil de ler, ok? É claro que vai da preferência de cada um, né? Mas é uma coisa para se considerar, usar mais espaço em branco, ok? Aqui embaixo, eu tenho um exemplo de como fazer parágrafos, né? Então, aqui, o que eu fiz? Eu tenho... Aqui eu tenho uma receita de pão que funciona, tá? Eu já testei, então... 400 gramas de trigo, 280 gramas de água, acho que dá uns 70% em relação à quantidade de trigo, 8 gramas de sal, que dá uns 2% em relação à quantidade de trigo, e fermento, uns 2 gramas, é pouquinha coisa, uma colherinha rasa, 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 de fermento químico, de fermento biológico seco, por exemplo. Mas... E aqui embaixo, eu tenho, então, uma descrição do porquê a gente usa cada um desses ingredientes do pão, né? Então, por exemplo, o sal retado do fermento controla o processo de fermentação, também dá sabor... O pão não é livre. Enfim, o sal é necessário porque a gente tem o sabor das coisas, o fermento tem uma outra função, a água tem uma outra função aqui. E aí, como é um parágrafo, né? Eu tive que usar esse P que eu tinha falado antes para vocês, tá vendo? E olha a sintaxe que eu usei aqui. Então, eu tenho uma coluna à esquerda. E aí, esse parágrafo aqui, ele tem um tamanho de ponto 6 e aí a coluna de texto. Então, ele tem 60% da coluna de texto. Então, eu consigo controlar bastante especificamente o tamanho que eu quero que isso tenha harmoniosamente com o resto da coluna do texto aqui. É bom usar o tamanho da coluna do texto, não centímetros, porque fica um pouco mais fácil de adivinhar, né? Que tamanho que vai dar certo aqui na página. Se eu falar assim, pô, eu vou usar uns 10 centímetros, pode ser que isso passe do tamanho da página. E aí, se eu aumentar ou diminuir o tamanho da página, isso não vai ser flexível, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi o microfone sendo aberto aí. Beleza. Se alguém quiser perguntar, é só falar, beleza? E aqui também, de novo, né? Fiz esse tipo de coisa aqui, ok? Pulei, né? Coloquei ingrediente em função e aí pulei com 5 pontos. Aqui eu poderia pular com mais coisa. Eu poderia pular com 1M, por exemplo, mas aí fica muito distante, ok? Uma outra coisa que a gente pode também fazer é colocar o textbf, aliás, colocar um textbf, por exemplo, aqui. Textbf, que a gente já viu que cria um bold, né? Cria um negrito. E aí a gente fica um pouquinho mais claro que isso aqui é o... Como é que se diz? Que isso aqui é o... É o cabeçalho, né? Não é cabeçalho, mas é a linha, a primeira linha, a linha de título do meu tabular, ok? Acho que isso faz sentido para todo mundo, né? Então são coisas que a gente faz, o mínimo é aquela coisa de menos é mais, ok? Para escrever tabulares ajuda bastante, especialmente quando a gente tem poucos dados assim aqui, poucas coisas que a gente está tentando de expor, né? E aqui de novo, eu estou mostrando como é que a gente pode fazer uma quebra de linha quando a gente tem parágrafos, né? Então é a mesma coisa de cima, eu tenho uma coluna de texto à esquerda e uma coluna de texto que é um parágrafo com 60% do tamanho da linha. E aí eu quis pular, né? Então eu tenho, por exemplo, sal, isso aqui é um resumo que está lá em cima, né? Retarda o fermento, controla o processo de fermentação e dá sabor ao pão. E aí eu pulei essas linhas. Bom, a gente sabe que se a gente usar um pular linha, né? A gente pula para a próxima linha da tabela, né? A gente quer aqui pular para a próxima linha do parágrafo. Bom, então é possível induzir essas quebras de linha explícita dentro de um parágrafo se esse parágrafo incluir um desses comandos aqui, ragged right ou centering ou então, acho que são só esses dois. Não lembro se tem um outro que dá para usar. Então, o que a gente faz? Aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte, olha, vamos olhar para essa linha do sal, por exemplo, essa linha do ponto de vista da tabela. Eu coloquei esse comando ragged right que ele faz com que a direita eu não tenha justificação. Então, eu pego que a justificação é a direita. E aí eu posso usar pular linha, só que quando eu quiser criar uma linha nova da tabela eu uso isso aqui, tabular new line, e aí eu coloquei um espaçamento aqui também, para dar um espaçamento maiorzinho aqui entre fermento e sal, entre água e fermento. Enfim, então eu consigo organizar as coisas bem, de uma maneira bastante bonita, assim, eu acho, dentro da tabela aqui. Uma coisa interessante, talvez seja mostrar um pacote chamado book tabs, uma coisa que a gente vê bastante nos livros, é o seguinte, a gente tem geralmente uma régua mais grossa na parte de cima da minha tabela, uma régua mais grossa também na parte de baixo, que a gente chama de bottom rule aqui, tanto faz a indentação disso aqui, só estou indentando para ficar junto com esse top rule aqui. E depois do título, por exemplo, da minha tabela, eu tenho o que eles chamam de mid rule, que é uma linha um pouquinho mais fina, e aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu faço isso, então, quando eu uso esse pacote book tabs, que é um pacote bem famoso do lá, e aí eu uso esses comandos aqui, vai ficar com uma tabela mais parecida com o que a gente vê em livros, que é uma tabela mais tradicional. Aqui deu um problema, né, porque o bottom rule, ele ficou aqui só, eu acho que eu tenho que pular de linha, assim, fazendo um tabular new line, e ele vai ficar certo, ok? Então, uma outra maneira, ainda parcimoniosa, mas bastante clara, assim, de criar uma tabela, então, vou falar que a tabela começa aqui, ela termina aqui, é usando esse book tabs também, acho uma outra solução bastante elegante, bastante simples, embora nesse caso aqui, aquele espaçamento em branco já era o suficiente, ainda mais se a gente colocar um espaço talvez um pouquinho maior entre esse parágrafo aqui e essa tabela, ok? Enfim, são detalhezinhos, nem todo mundo se interessa por isso, mas eu acho legal mostrar porque não é em todo lugar que a gente vê isso, ok? Não é um tipo de conhecimento super comum, assim. Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi mostrado até agora, sobre o tabular? Não, né? Espero que alguém tenha dormido também. Mandei, quem quer? Oi, João, mande aí, cara. É, não sei, é meio contra intuitivo, mas só para a galera saber, tem um suplemento feito para Excel que chama Excel to Latex, que você pode usar como, para fazer tabularzinho simples, você pode usar o próprio Excel e depois você usa essa macro de Excel para transformar para Latex. Então, ajuda aí, caso alguém estiver escrevendo um texto em Latex e quiser fazer uma coisa bem simples é Excel to Latex. Eu mando o nome aqui no chat para quem quiser dar uma olhadinha. Mande o nome, por favor. A gente tem também, eu vou até, acho que mostrar agora, então, uns sitezinhos assim, como esse aqui, onde eu coloco os dados, né? Um, dois, três, quatro, e, vou lá, cinco, seis, sete, oito. E aí, quando eu clico em Generate aqui, ele vai criar para mim o código da tabela. É lógico que eu tenho que dizer qual o tamanho da tabela, né? Acho que, eu não sei onde que mostra aqui, onde que fala aqui, né? Acho que, enfim, eu não sei usar esse negócio porque eu nunca usei esse negócio aqui, tá? Acho que eu usei há muito tempo, mas são, são interfaces gráficas, Como o Excel to Latex, talvez o Excel to Latex seja até mais fácil, porque quem já sabe usar Excel, enfim, né? Bem fácil de fazer isso aí. Mas tem sites também como esse Tables Generator e tem outros como o Table Editor também, que é esse aqui. Acho que ele é até mais simples. Que, que geram para a gente, né? A gente coloca aqui, então, os nossos valores e por aí vai. E aí, ele já vai preenchendo, a gente só copiar isso aqui e colocar no texto, tá? Então, enfim, existem muitas ferramentas que ajudam a gente a escrever tabelas, porque realmente é uma coisa que não tem, né? Algo visual no Latex, infelizmente. E para terminar, gente, eu vou mostrar alguns outros conceitos aqui. O primeiro conceito que eu quero mostrar é o seguinte, tá vendo que aqui tem um título? E esse título está centralizado, porque a gente tem uma tabela de o quê? Duas colunas, né? De novo. A gente tem uma estrela e a distância em anos-luz da Terra. Aqui, uma das estrelas mais próximas, como a próxima a Quentauri, a 4,2 anos-luz da Terra, pouca coisa. E essas outras estrelas aqui é uma distância um pouquinho maior. E aí eu consegui colocar uma coisa aqui centralizada, está vendo? Estrelas na Via Láctea não é, não pertence nem a essa coluna, nem a essa aqui, é uma coisa centralizada. Então, a gente usa um comando chamado multicolon para fazer isso aqui. Então, multicolon, a sintaxe é multicolon, depois a quantidade de colunas que isso aqui vai comer, se é centralizado, se é esquerda, se é direita, eu poderia fazer esquerda, direita, mas no caso é centralizado. o texto, e daí finalmente eu pulo a linha que eu quero pular, aí vem, aqui de novo, vem o meu título, desculpa, vem a outra parte do título, que seria identificando aqui as estrelas e a distância. Enfim, agora uma coisa que eu fiz aqui é o seguinte, eu coloquei esse ambiente aqui em Long Table, está vendo? Então, o Long Table é uma tabela que ela pode quebrar páginas, os tabulares que a gente viu até agora, eles não quebram páginas, porque isso é uma chaticezinha assim. É bom tentar deixar eles na mesma página, perto do texto, se for um tabularzinho mesmo, porque a gente não vai ter uma referência, vai ser só um tabular, não vai ser assim, de acordo com a tabela tal, não, é só uma coisa relacionada àquele parágrafo, naquela parte do texto. Quando for uma tabela, aí a gente pode fazer uma referência, já vou mostrar como é que a gente faz isso já. Mas o Long Table permite que a gente crie uma tabela que quebra. Então, o que a gente faz? A gente define primeiro uma header, um cabeçalho para a nossa tabela, e quando ela terminar esse cabeçalho, a gente põe barra and head, ou seja, aqui termina o meu cabeçalho, eu estou indicando para a minha tabela. E aí, vem todos os meus dados. Se houver uma quebra de linha, desculpa, uma quebra de página, a próxima página vai conter esse cabeçalho aqui, e daí a continuação dos dados, ok? Então, eu posso copiar, por exemplo, algumas vezes esses dados aqui, e colocar o final da tabela para mostrar como é que isso vai acontecer. então tem uma tabela bem longa aqui, vejam só, os dados são copiados, mas enfim, né? E aí, quando eu recompilar, isso aqui provavelmente vai tomar mais de uma página, e vocês vão ver que essa parte aqui se repete, então a gente não tem que fazer essas coisas manualmente. Eu sei que no Word também deve poder fazer isso automaticamente, né? Mas é uma maneira de fazer isso no LATREC e quebrar, e fazer tabelas que quebram página, ok? E aí a gente pode ir combinando esse tipo de coisa com aquele book tab, por exemplo, como a gente viu, né? Então, vejam só, aqui é uma página, estrelas na Via Láctea, na Via Láctea, E depois, aqui tem outra página, de novo, estrelas da Via Láctea, e aí estrelas de distância nos luzes. É possível também fazer, tipo, uma first head, e depois uma middle head, coisa do tipo assim, onde eu posso fazer estrelas da Via Láctea, entre parênteses, continuação, sabe? Dá para configurar bastante, aí vocês podem ver a documentação do pacote long table, ok? Ô, Rafael, é, mas, deixa eu te perguntar uma coisa, a, qual é o, onde que está o, qual é o comando que dá o início do end head? É o multicolum? Não, não tem, né? Se eu não tivesse, se eu tivesse, por exemplo, só isso aqui, ok? Tá. Ele já sabe que o que vem antes do end head é o header, então não precisa colocar um começo, é só identificar onde termina, porque as primeiras linhas vão ser de qualquer maneira o cabeçalho da tabela, né? Então se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer é que ele vai remover, obviamente, aquele estrelas da Via Láctea, né? Certo. Mas ele vai começar com estrela, distância nos luzes, e daí a tabela. Então vamos ver aqui ele recompilado. Você sabe, é estrela, distância nos luzes, e é isso. É bem simples de usar, bem elegante até, assim. Ele é mais intuitivo, ele é, vamos dizer assim, mais inteligente mesmo. Exatamente. Do que as outras linguagens, ele é muito bom. É bem simples, né? Eu vou até colocar aqui aquele negócio do, quer ver? Aqui, bottom rule, né? Bottom rule. se eu fizer isso aqui, então eu tenho uma top rule lá em cima, né? Então aquela régua mais grossinha, aí eu tenho o que seria o cabeçalho, né? Da minha tabela, aí uma mid rule que vai se repetir, e a end head. Então tudo isso aqui vai ser repetido, né? Então vamos ver aqui, ele recompilou, será? Acho que sim, hein? Olha só. Então ele começa aqui, tem o começo da minha tabela, né? Essa top rule que a gente viu, aí essa mid rule aqui, e depois não tem uma bottom rule porque não terminou ainda a tabela, aí repete aquela parte do começo e aqui termina a tabela. Então uma outra maneira de você organizar a informação, fica bem claro o que está acontecendo, né? Onde a tabela começa, onde a tabela termina. Ok, gente? Eu acho que é relativamente simples, né? Apesar de ser um pouquinho chato trabalhar com tabela porque a gente tem que fazer tudo isso com código e tal, mas aí tem essas ferramentas como as que eu mostrei online ou como que o João mostrou também de pegar coisas no Excel e transformar para lá. Ok, ok? A Tone perguntou que site é esse? Então, Tone, dá uma olhada na página, bom, mudou a página agora, mas é na seção 12.3, ferramentas para tabelas, lá tem as ferramentas que eu listei. Ok, tem outras também, deve ter outras coisas porque eu já fiz essa pesquisa faz uns dois, três anos já, então deve ter até outras coisas hoje em dia, o Excel, o Lata, que, por exemplo, eu não conhecia. Bem, gente. Gente, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso ver o banho rapidinho aqui, se vocês quiserem dar uma olhada na próxima parte aqui, eu vou começando a falar sobre tabelas especificamente, que é o ambiente table e o que é essa ideia de float. Então, dê uma olhadinha aqui nesse texto aqui, nessa sintaxe aqui, eu já volto para discutir como é que essas coisas funcionam, o que é um float exatamente. Pode ser? Dois minutinhos só, eu já estou de volta já. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto